Música 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 A gente vai se pegar Ai, ai, ai Onde o fogo vai rolar Rolar Se é porque as pessoas Têm que conhecer Tchau A gente vai nesse beijão Com a prece de um ar Na madrugada Joga no lar Rolando o Luiz Pagando o biquíni Sem parar E eu tô por dentro Uma força Rolando o Luiz A cervejinha que é mal Eu vou fazer E eu sou E eu sou E eu sou Vamos lá contigo Eu te digo Ah, oh Yeah, yeah, yeah Cobra de anjustinho Será que o meu signo Tinha no vencedor Tinha no vencedor Vem cá comigo, depois que a flecha é da barra Cada lugar, joga, rola, 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 rola Tocando de biquínias sem parar Tinha o poder, uma força, sabe, não É isso em alguém, não é nada Cada lugar, joga, rola, 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 rola Tocando de biquínias sem parar Tinha o poder, uma força, sabe, não É energia cubana Tinha o poder, uma força, sabe, não Tinha o poder, uma força, sabe, não Faltam-se, sento-me a luz Faltam-se